Boa noite a todos. Hoje é dia de palestra, nós estamos aqui ao vivo pelo YouTube, e que é CKE Barchutel, e esta palestra de hoje ficará gravada e vocês poderão ver um outro dia. Hoje é dia de aprendizado, em que nós vamos ouvir a palestra, vamos refletir durante a semana, e se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, façam isso, indiquem para seus amigos, para nós atingirmos a meta de mil inscrições. E vocês poderão também dar um like se gostarem, acionar o sininho, enfim, estejam à vontade para estarem conosco. Após a palestra, hoje, nós teremos o passe à distância e a fluidificação das águas também. Então, já para iniciarmos, vamos começar com a nossa prece inicial, harmonizando, assim, os nossos lares, porque nós estamos online. Então, vamos cerrando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons Espíritos que estão conosco, agradecendo, em primeiro lugar, por esta oportunidade de mais um dia estarmos aprendendo sobre esta doutrina esclarecedora, consoladora. Pedimos, Jesus, que amplie a nossa capacidade de concentração, que possamos não só entender, mas também sentir tudo o que for dito hoje. E para que, durante a semana, possamos colocar em prática o nosso aprendizado. porque é pela transformação que nós vamos, cada vez mais, nos superando. Sendo assim, Mestre, agradecidos, sempre agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos os trabalhos da noite. Que assim seja. de novo. Muito bem. Hoje, então, nós temos uma palestrante, que é a nossa querida amiga, Ilza Godinho. A Ilza é bióloga, poetisa, trabalhadora do movimento espírita. E ela vai falar, o tema da palestra dela é Chico e as sutilezas da mediunidade. Então, ela vai nos brindar, nesse início, com um tributo a Chico Xavier, que é um poema dela. Então, vamos ouvir e assistir. Simplesmente Chico, uma entrevista se inicia. Os livros não são meus, são eles dos Espíritos, são eles de Deus. Sou uma grama, um cisco, nada mais que isso, insisto. Em Pedro Leopoldo, nascido, entre flores e espinhos, crescido, e nada de traumas, a mais pura gratidão e leveza na alma. 22 anos. Traz-nos a essência do Espiritismo, no Parnasso de Alentúmulo, em poemas, em brilhantes. Encontro, Manuel Quintão, A D'Arguia e Validação, em 1932, Febre, o Parnasso editado e os rumos de Chico mudados. Menotti deu pique. Está Chico na faixa do sobre-humano. Há algo de divino nessa criatura. Sozinho vale por toda uma literatura. O segundo, dos mais de 500 trabalhos seus, da mãe, Maria João de Deus. Cartas de uma morta. A integração cósmica se reporta. E, ao enterdecer, não somente alhos molhava, na natureza, em Deus, sua alma mergulhava. Na calma da terra, da água, do céu, seu encontro, Emmanuel. Disciplina, 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 eis a primeira lição para a tão nobre missão. Romances, 1940, há dois mil anos. 50 anos depois, 41, Paulo e Estevam, 42, 44, renúncia, 53, outro magistral registro, Ave Cristo. Singular, sem igual, André Luiz, coleção, no mundo espiritual. pesquisas tantas, a mostrar evidências, veracidade, a denotar sua conexão com Deus, Emmanuel e os protetores seus. Inteligência artificial, caracteres de nove livros, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, e provado, psicografia, três estilos diferenciados. 2 de abril, nos céus aniversaria, o maior brasileiro, mais de 4 mil obras existenciais, Chico do mundo inteiro, Chico o educador, Chico, amor. Seja a nossa gratidão, o nosso carinho, no seu tão nobre caminho, mais luz, médium do amor, médium de Jesus. Que lindo, Ilza. Muito, muita gratidão. A palavra é sua, minha querida. Coloque o som, por favor. Que lindo, Ilza. É, você está sem som. É só você clicar lá. Peça ajuda para os universitários. É isso que acontece mesmo, né? Nós pedimos ajuda para os filhos, para os netos. Pronto. Agora sim. O que é a vontade? Boa noite a todos. Alegria imensa. Meu som está bom? Está ótimo. Alegria imensa em estar com vocês. trazendo o Chico, que muito longe de num poema, em algumas palavras, falarmos desta vida tão luminosa. Mas nós vamos aproveitar esse maio, 20 de maio, e fazer um, iniciarmos com uma homenagem a Ramiro Gama, jornalista, poeta, escritor, que trouxe, que nos trouxe 19 livros e, entre eles, os casos de Chico. E nos diz Ramiro Gama, 1910, Pós-nascimento de Chico. 1915, Chico já está órfão e vai passar dois anos numa experiência incrível com a sua madrinha, que não entendia as sutilezas da sua mediunidade. E ali, ele vai aprender na escola daquela vida, daqueles dois anos, a ter todo o potencial de amor incondicional. Ele, com a madrinha, é surrado é torturado, é mal alimentado, mas aí ele desenvolve a clarividência ou a psicometria ao encontrar-se com a mãe, a animá-lo, a motivá-lo, a ensiná-lo a amar incondicionalmente a madrinha, como ela se lhe apresentava. Todas as situações as mais difíceis, a mãe vinha ao seu encontro. E quando ele já diz à mãe que já não chora diante das torturas, a madrinha deixa-o sem alimentos. e a sua mãe, Espírito iluminado, Maria João de Deus, lhe diz, Chico, quando nós temos fé, até um cão poderá nos ajudar. E vem o cão que ele vê e um jato bar. e o mais difícil para o Chico era curar uma úlcera de um menino, do filho da madrinha. E ele, orientado pelo amor da mãe, ele venceu esse sacrifício amando a madrinha. E ele pergunta, mas este meu sacrifício diante dessa ferida vai curar? Vai curar? Não, não vai curá-lo. Mas vai curar você. Nós faremos um remedinho do plano espiritual para curar o Moacir. Mas você conseguiu, Chico, neste tempo amar incondicional. profissionalmente. Eu, Chico, pedirei a Jesus que lhe envie um anjo para tirá-lo agora desta situação. Dois meses após, um anjo encarnado se dá que casa com João Cândido e reúne novamente os filhos. E aí o Chico continua uma batalha diferente, mas sempre batalha. É amado por cidade, por um tempo também determinado, porque morre cidade e a sua irmã é tomada de um processo obsessivo muito intenso. E aí entra o casal perácio. Este casal espírita ajudou naquele intrincado processo obsessivo elevando o espírito do Chico em gratidão a buscar o espiritismo e o paz com grandiosidade. Para adiantarmos um pouco, 1932 o Chico que nasceu em 1910 já tinha um livro editado pela Federação Espírita Brasileira com a ajuda de Manuel Quintão. Após ele escreveu um livro Cartas de uma morta pelo espírito com o espírito da sua mãe que é onde Deus que fez a conexão da terra com outros planos. Continua Chico em muito trabalho em muita luta mas enfim direcionado a Fazenda Modelo que enfim passa no concurso até que aposentou-se. Ali a espiritualidade já tinha ajeitado tudo para o Chico não tirando-lhe os simples empecilhos mas propiciando-lhe condições para desenvolver seu trabalho. E com o doutor Joviano e dona Maria Joviano que o acolhem de braços abertos ele passa a estar com eles no Evangelho no ar psicografa mais de mil mensagens de Néio Lúcio que Geraldinho transformou na trilogia do Néio Lúcio e aí nesta Fazenda com o carinho deste casal ele inicia a escrita dos grandes poemas. Há dois mil anos cinquenta anos depois Paulo e Estevam renúncia e o último ave Cristo. Também aí nesta Fazenda ele inicia a coleção no mundo espiritual iniciando pelo livro O Nosso Lar Ele adentrava a estes romances ele vivenciava via ou via vivia aquelas histórias com a sutileza da sua mediunidade chamada clarividência ou psicometria mas vamos estudar um pouquinho da psicometria a história muito rápido em 1842 já um um grande homem Buchanan escreveu o manual de o manual de desculpa o manual de psicometria ele escreveu este livro havia um psicometra muito conhecido Leone das Polk que fez parte dessa história depois veio um casal onde o casal Denton onde Elizabeth Denton escreveu com detalhes riquíssimos 120 casos de psicometria quando ela tocava um objeto quando ela entrava num espaço e ela vivia ela vivenciava histórias que haviam passado há muitos anos atrás ou no presente mais perto de nós o Ernesto grande espírita escreve um livro Enigmas da psicometria na minha casa de menina eu vi esse livro mais perto de nós ainda o grande Hermínio de Miranda que escreveu muitos livros de mediunidade também escreveu um livro ele estudou dos 110 casos de Elizabeth Denton ele fez um resumo e selecionou 11 casos com o nome de memórias cósmicas fica aí a sugestão psicometria memórias cósmicas e muitos outros já falam sobre isso a Ivone Pereira no capítulo 8 do livro Devastando o Invisível traz todo um capítulo falando dessa mediunidade fantástica ela também vivia os romances vivia os ambientes por onde passava porque tudo que se faz que se fala que se pensa deixa nosso rastro no ambiente e ela captava esses rastros muitas vezes de luz aí um chamamento para nós que tenhamos luz em todos os minutos das nossas vidas porque deixamos os rastros das nossas personalidades no livro nos domínios da mediunidade no capítulo 26 aulas orienta André Luiz e mais um grupo sobre psicometria no lado espiritual casos fantásticos ele faz um estudo do livro enigmas da psicometria de Ernesto Gozano e uma coisa muito importante um alerta para nós não dá para contar todas as histórias mas fica a sugestão deste livro quando ele conta o cuidado que se deve ter casais que às vezes assistem veem assistem falam algo achando que estão só os dois e as crianças algumas com uma sensibilidade psicométrica grande na manhã seguinte relatam aquele filme aquela conversa que não era o ideal para uma criança então o convite que nós selecionemos lembrando aí uma pessoa que eu amo que é a Baby do Peixotinho ela tinha abordado Jesus é o governador deste lar hóspede em todas as nossas conversações ouvinte hóspede em todas as nossas refeições ouvinte em todas as nossas conversações porque nós temos crianças que estão formando a personalidade o livro mecanismos da mediunidade ele traz a mecânica um capítulo todinho capítulo 20 mecanismos da mediunidade mostrando como se dá essa psicometria ou essa clarividência essa tão sutil mediunidade então ele nos explica assim o André Luiz Bia Chico coordenado por Emmanuel que nós temos um espírito um corpo mental um pé espírito um duplo etéreo e o nosso físico e que há pessoas que têm esta mediunidade porque todos nós somos médicos essa mediunidade um pouquinho mais acentuada e neste momento há um afastamento mesmo com domínio do consciente um afastamento do pé espírito com o auxílio do duplo etéreo para materializar até há uma expansão dos centros de forças ou chakras especialmente este centro de força cerebral este centro ele potencializa a visão a audição o tato e especialmente a velocidade com que ocorre a psicometria então o Chico voltando ao Chico o Chico olhava alguém e dizia há quanto tempo eu já estou esperando já o espero como vai fulano ou fulano ou outro ele captava na pessoa a história levavam um livro para o Chico e ele dizia assim no capítulo tal na página tal poderá ser ajeitado melhor isso ou aquilo ele ia na banca de revista e passava os olhos e alguém do lado dele mas Chico você vai comprar todos esses livros a revista você não consegue ler você não tem tempo eu já li não é justo eu não pagar por isso e outra coisa esplendida do Chico era ele receber centenas de cartas ele tinha assistência para responder essas cartas mas ele passava a mão sobre as cartas olha o alcance psicométrico dele passava a mão nas cartas e dizia assim estas são perguntas que deverão ser respondida por quem o ajudava estas pedem homeopatia estas gratidão agora estas aqui ia juntando algumas e colocando nos bolsos separando ele dizia assim nestas cartas eu ouço o choro das mães que perderam precocemente seus filhos em acidentes variados em situações variadas eu ouço o lamento das mães que os filhos estão nos dramas da drogadição nas sarjetas nas ruas nas calçadas estas ele respondia carinhosamente esse é um pouquinho desse nosso tão grande Chico e ele no livro segue-me de Emmanuel nos traz um recado primeiro todos somos né todos nós podemos desenvolver potencializar a nossa mediunidade para o bem ou não poderemos sabemos que somos dirigidos por espíritos sabemos que todos nós somos passíveis de processos obsessivos de infecções fluídicas então lá no livro segue-me um recado devemos usar em quaisquer situações adversas a dieta do silêncio a vacina da tolerância o detergente do trabalho e o antisséptico da oração assim caminharemos nesta encarnação abençoada que nos foi proporcionada que foi que onde foi projetada para que aqui o melhor e acima de tudo que fôssemos contemporâneos de um Chico de um Divaldo de uma Ivone Peret e de tantos outros que saibamos nos conduzir da mediunidade na mediunidade com Jesus nós selecionamos um poema Paulo e Estevam fizemos um resumo do livro Paulo e Estevam em 12 minutos porque este livro especialmente o Chico falava com imenso carinho com imensa emoção porque lá no final da história belíssima de Paulo do sacrifício com a vida de deixar o cristianismo porque foi ele que divulgou e propagou quando ele deixa o seu corpo maltratado sacrificado por aqueles que ainda não entendiam a vida e o pós-vida Chico está presente quando Paulo é recebido por Abigail por Estevam por Jesus e o Chico nos convida que desenvolvamos o Paulo que existe em nós a Abigail que existe em nós o Estevam que existe em nós porque somos parte de Deus igualmente e que vivamos o Cristo em cada dia das nossas vidas no amor incondicional e vamos ao poema muito graças por aí tributo a Paulo e Estevam episódios históricos do cristianismo Emmanuel via Chico um romance dos romances o maior brilhentismo em profundidade o maior alcance Corinto licino minúcio opressões Joxedebe os tribunos imperiais não cumprimentara no rosto punho cerrado bofetões segue ele ao mercado na volta os cumprimentara novamente esburrado o rosto dilacerado ou vira no mercado seria verdade que licínio com justiça revelia o que lhe fora tirado lê do engano perde até a moradia onde com seus filhos iria perdera o filho de Jared por Deus seu louvor levantara seu braço vingador não se conformara o fogo da revolta em labaretas transformara e os campos do Patrício incendiara torturado é até a morte o ancião o degredo do filho Gesiel a Abigail a dor e a solidão foi ela após por casal amparada como uma filha muito amada Gesiel das galeras sobrevivera em Estevão se tornara amparado pela casa do caminho ao Cristo se dedicara tem o verbo calado o corpo lapidado pelo rabino Saulo recomendado por circunstâncias do destino Saulo e Abigail em noivado Gesiel era Estevão por ela reconhecido nos últimos instantes vividos Abigail ouve do irmão um recado tenha para com Saulo amor e cuidado defende ele hoje Moisés com fervor ao Cristo amanhã dará a vida em amor e sabiamente se afirmaria sem Estevão Paulo não existiria mas Saulo com Ananias revoltara-se por ele Abigail cristã tornara-se para Damasco enraivecido segue ouve Saulo por que me persegue pela luz do Cristo é cegado por Ananias curado um deserto a dor a humilhação aquela brisca início de redenção um dia rabino um simples tecelão Lucas a benevolente companhia em momentos das intensas agonias igrejas Corinto quantas a fundar o evangelho do Cristo a pregar como a todas atender visitar ajoelhado a voz do mestre ouve as cartas então iniciadas aos longínquos recantos enviadas emociona os recônditos do seu eu a carta dirigida aos hebreus cristianismo ao judaísmo se unirem Moisés e o Cristo compreenderem seguirem Saulo é Paulo a Romana já de seu ser o Cristo emana maior que o açoite a dor era pelo Cristo o seu amor de Timóteo e Silas a colaboração nunca as escreveu a sós esta nobilíssima missão tinha de Estevam a intuição as primeiras a Pedro chegadas em Jerusalém estudadas liam-nas comovidos chorando era Paulo com Jesus a eles voltando nas muitas vezes açoitado amigos mortos aprisionados em seu ser o Cristo se exprime alcançam a paz e serenidade sublime noites ao relento sacrifícios imensos ameaça de malfeitores enfrentavam os cristãos viajores em Éfeso com João visita Maria ouvi-la sobre Jesus pretendia a luz do mestre sente ao pregar e curar do índice chegar a Ásia Roma Espanha o Cristo levar não parar o grande Paulo sempre a sonhar insistia Jesus está próximo de nós espera que ouçamos a doce voz Paulo Pedro e demais companheiros com o Cristo em bondade e virtudes animados pela força do amor firmes venciam as vicissitudes circuncisão ou não com bom senso a conciliação João preso maltratado esbordoado crime os ensinos de Jesus nas catacumbas levados de morte cruel foi poupado por Maria tinha cuidados o azeite e a água fervente era o usual práticas dolorosas sem igual olhemos com veneração grandes espíritos grandes cristãos e nero fora da razão as terras romanas a incendiar cristãos como culpados levados a prisão mortos nos circos nas folqueiras a queimar Paulo ao tribunal levado esmurrado trinta e nove vezes açoitado sereno dia seguinte morto com crueldade e requinte os ensinos do mestre a luz de seu amor amenizada lhe toda a dor acorda em brisa suaves os olhos sem luz a lembrar Damasco e seu encontro com Jesus cai de joelhos percebe Ananias que nova luz aos seus olhos trazia Paulo não terá seus olhos apagados contempla as belezas da vida eterna e parte ao encontro do mestre amado a grandeza do corpo espiritual Paulo sentia sem rugas jovens alva túnica vestia vê Gamaliel sente seu ósculo fraternal só Jesus poderia conceder-lhe alegria sem igual reencontra os cristãos martirizados em hinos belos entoados a joelha se transfigurado em prantos e gatilgã vê o mestre Abigail e Estevam seu irmão sabia Paulo não morreria Estevam e Abigail reencontraiu reencontrair reencontrair gratidão Chico Emmanuel Paulo Lucas e tantos veneráveis mais Pedro André e Felipe gratidão Tiago e João filhos de Zebedeu Levita e Tiago filhos de Cleófas e Alfeu gratidão a Tomé e Bartolomeu a Simão Zelote e pela grande lição de Judas Iscariotes e não venhamos o ensino do mestre trair e ouvindo sua serene voz que brilhe Abigail Estevam ou Paulo ou Cristo que existe em nós Deus a querida mais alguma colocação? Sim A minha gratidão a Ione Chagas porque eu sempre fiz poesias desde menina mas uma abertura muito grande foi em New Haven eu fazendo uma palestra encerrei com um poema a Ione me ouviu e daí a sequência me pediu um poema por Caibar passou para o Orson de Matão e nas lives os poemas gratidão imensa a Ione carinho a minha querida Maria Gale a equipe que me recebe aqui com tanto carinho a todos que estejam por aqui vendo esse trabalho minha gratidão a Paulo a Estevam a Abigail a Jesus ao Chico ao André gratidão nós aqui agradecemos eu confesso para você que eu estou muito emocionada porque você conseguiu nesta noite fria aquecer os nossos corações e aqui no chat as pessoas vários amigos nossos de Matão de Rio de Janeiro de outras cidades inclusive o Orson está aqui também conosco e tenho pergunta vamos lá então a primeira pergunta é do Marcos da Silva Fonseca ele diz assim uma reflexão para todos nós estamos utilizando nossos talentos para trabalhar na Seara do Mestre o que você diria a respeito se dirigindo para todos nós espíritas gratidão Marcos querido batalhador Marcos fico emocionada fico emocionada porque nós espíritas nós estamos nos reencontrando em grupos em equipes e divulgando o espiritismo cada um como a seu modo a sua maneira trazendo as mensagens do Cristo e que isso seja mais e mais em nós essa vontade esse desejo esse tempo de trazermos o Cristo nos dias de hoje primeiro para os nossos corações porque ninguém dá o que não tem se nós não temos paz como fazê-la ir adiante se nós não estamos aprendendo o amor incondicional como vamos dizer que o outro ama então os nossos talentos os talentos que a vida nos oferece é que continuemos divulgando o espiritismo diminuindo o materialismo e fazendo vibrar no ser humano o espiritualismo diminuindo as raízes do mal e fazendo brotar em cada ser humano os gênios o embrião do amor e ele ainda diz assim o que a motiva se se dedicar em produzir esses belos poemas divulgando a doutrina dos espíritos aí eu complementaria com a pergunta da Maria Gale que diz assim Ilza você poderia compartilhar conosco como é o processo da criação desses poemas Obrigada Marcos Obrigada Maria Olha eu nasci no lar espírita numa pequena cidade de Coatubá tive pais maravilhosos fundadores de um centro tive toda uma vivência naquelas partes difíceis de processos obsessivos que os meus pais batalharam e nós tivemos a felicidade de virmos num grupo muito harmonioso pai mãe nós somos cinco irmãos bastante conscientes do nosso papel e tivemos muita ajuda eu nós tivemos infância espírita onde o Parnaso de Alentúmulo bem pequena eu declamava os poemas do Parnaso um grande amigo espiritual Pedro esquiva se dava o trabalho de copiar do Parnaso e nos passaram os poemas hoje até eu ia falar dois pedacinhos mas fiquei com medo de alterar extrapolar o tempo e de alguma forma eu tenho essa facilidade mas o meu trabalho é de uma pesquisa então não é que eu sento e saio o poema eu pesquiso por exemplo eu pesquisei a vida da Ione e fiz um poema de gratidão a Ione fui buscar então pesquiso uma vida por exemplo do do Benjamin Franklin foi um faz parte da da dos espíritos da equipe do espírito de verdade li 600 páginas e tento trazer o que esse homem traz pra nós esse grande espírito como Chico e como outros é um trabalho imenso intenso que exige de mim muita pesquisa e muita determinação não é mas muita alegria de me conectar com esses espíritos enquanto faço este poema sabe é muito saboroso e a a Maria só um pouquinho mais que a Maria me perguntou que agora eu me perdi a Maria disse assim pera um pouquinho só deixa eu vir aqui como você você poderia compartilhar conosco como é o processo de criação deles desses poemas então é isso que acho que eu acho que eu respondi né então é aquela dedicação mesmo aquela introspecção tá e e fazer isso pra grandes vultos ou pra pessoas bem simples se tiver um tempo vou contar um pouquinho aqui o menino oitava série é pai alcoólatra morreu ele não se dava bem com o padrasto foi morar com a avó em São Paulo e de repente ele foi pra rua mas ele volta pra cidade de Orinhos onde eu morei com o professor há muito tempo foi meu aluno e me disse olha não tá dando vou voltar pra São Paulo só que o meu medo é que eu volte pra rua e me contou lances da rua assim que ele falou eu sei que eu não vou sair vivo da rua não posso entrar em detalhes eu escrevi alguma coisa assim pra ele um poema eu escrevi um poema pra ele ele terminamos aquele quarta série só que ele já tinha idade avançada mas ainda estava ali terminando oitava série me desculpa passou um dia eu era coordenadora pedagógica numa escola então escola aberta e a escola aberta sábado e domingo para a comunidade e os universitários faziam um trabalho com essa comunidade de repente eu chego lá que eu colaborava né vem um moço bonito assim me encontra e diz fessorinha não acredito que eu tô vendo a senhora eu chamo todo mundo de querido porque imagina ser quase 30 anos professora e lembrar né e me declamou o poema falou graças a este poema professora ao seu carinho que eu nunca esqueci eu voltei pra Ourinhos depois de um tempo e estou fazendo a faculdade integrada de Ourinhos eu tenho uma bolsa porque eu faço aqui esse projeto da escola aberta sábado que vem eu vou trazer o poema na folha do caderno que a senhora me fez e na sábado seguinte ele me trouxe essa é uma das histórias dos poemas sabe então é muito prazeroso né a gente poder fazer né lindas histórias muito 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 bom ouvir lá é um senhor espírita bem rapidinho um senhor espírita era da Uzi tava bem velhinho um dia fiz um poema pra ele e fui visitá-lo já bem doentinho ele falou assim abre aquela caixinha Ilza abre aquela caixinha irmã eu abri tinha um poema ele falou assim às vezes eu penso assim não quis nada nesta vida mas quando eu vejo que alguém me fez um poema aquece meu coração de certo eu valho alguma coisa que lindo e o mais interessante que eu gostaria de dizer aqui pra todos que eu e a Ilza não nos conhecemos pessoalmente só online não é Ilza então eu vou ter o prazer de agradecer pessoalmente esse poema que você fez pra mim muita gratidão e eu vou convidá-la pra ficar conosco agora porque eu vou dar alguns recadinhos depois nós vamos para a prece final onde será feito o direcionamento do passe à distância e a fluidificação das águas no próximo domingo dia 29 às 19 horas Adriano Marques fará a palestra e essa palestra é sempre online e fica gravada no Youtube como hoje está sendo gravada e que vocês poderão ver novamente amanhã segunda-feira dia 23 às 20 horas nós teremos José Rico falando sobre inimigos desencarnados é híbrido viu esse essas as segundas-feiras na quarta-feira dia 25 às 15h30 Jorge Balco vai nos fazer a palestra e aí é só presencial nesse dia e a Maria já colocou para nós aqui na tela essa arte que fala sobre a campanha do agasalho que vocês podem verificar todos os anos o Caerbarchutel faz essa campanha e este ano são 122 crianças de 0 a 12 anos que receberão um agasalho novo para tanto nós precisamos sempre da ajuda daqueles que gostam de colaborar não é com essa com a casa e com as crianças também e tem aí todos os dados que vocês poderão estar fazendo um PIX ou uma transferência e o valor é 40 reais mas qualquer coisa qualquer em espécie que vocês poderão nos doar será de bom tamanho e se você não puder doar vocês vibrem pelas crianças que o amor também vai aquecê-los com certeza gostaria de lembrar também do nosso site que é www.cecaerbar.org.br nesse site nós temos todos os cursos que estão em andamento com os horários que vocês poderão entrar a qualquer momento temos as palestras também que já foram proferidas temos abas também com pedidos de vibrações para quem possa estar necessitando e temos também os pedidos para o atendimento fraterno que vocês poderão deixar um telefone e um trabalhador da casa entrará em contato com vocês para esse atendimento que será online temos também uma página no facebook que é www.facebook.com.br barra c e k ir bar então são esses os avisos preparados que nós estamos agora com o nosso coração tão aquecido para recebermos esse passe à distância e que os espíritos possam fluidificar as águas que nós colocamos e vamos então pedir para a nossa querida Maria Gali que faça a nossa prece final por favor boa noite a todos vamos nos preparando porque o momento da prece é o momento de conexão com o nosso mestre Jesus com a espiritualidade maior então vamos neste momento deixar os nossos olhos serenar o nosso pensamento buscando a paz interior buscando sentir com aquela nossa sensibilidade que todos temos essas energias amorosas que nos envolvem após um ensinamento uma palestra tão serena tão instrutiva tão elevada então vamos neste momento visualizando a figura do mestre Jesus o governador do nosso planeta cuja aura envolve a todo nosso planeta a cada ser a cada um de nós a humanidade encarnada e desencarnada da nossa terra querida todos nós estamos envolvidos no halo do mestre Jesus basta serenarmos silenciarmos vamos percebendo esses fluidos curativos a envolver a cada um de nós cada célula cada órgão nos trazendo o equilíbrio a saúde física envolvendo nosso campo mental para que tenhamos pensamentos positivos elevados e assim termos a conexão com a espiritualidade maior que nos inspira que nos envolve com as suas energias equilibrantes tocando nosso sentimento diminuindo todo sentimento que não for bom fazendo com o amor do Cristo vibre nos nossos corações irradiando essa luz essa paz ao nosso derredor nós te pedimos Senhor Jesus nos auxilie nas nossas dificuldades emocionais espirituais dai-nos a força a coragem o bom ânimo para superarmos os obstáculos da vida para nos reerguirmos para nos fortalecermos emocional e espiritualmente auxilia-nos Senhor Jesus inspira-nos que o nosso espírito protetor possa estar sempre ao nosso lado que essa luz que recebemos neste momento essas energias amorosas possam se irradiar ao nosso redor envolvendo o nosso lar os nossos familiares para que haja paz harmonia para que haja entendimento mais paciência mais tolerância mais perdão ó mestre olhai pelo nosso planeta por toda a humanidade porque somos todos irmãos filhos do mesmo pai que possamos amar não só aqueles amigos aqueles que nos fazem bem mas também como o senhor nos ensinou amar os nossos inimigos fazer bem aqueles que nos maltratam e caluniam para sermos como nosso pai que está nos céus que faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus e que a chuva caia sobre justos e injustos obrigada Senhor Jesus por tudo que recebemos pelos seus ensinamentos que nos transformam em pessoas melhores auxilia-nos a praticar o amor e a caridade que a tua paz Senhor permaneça nos nossos corações em todos os momentos da nossa vida que assim seja que assim seja obrigada Maria Ilza quero agradecer também a todos que estiveram conosco até agora e que tenhamos uma tchau